No livro de Gênesis, em seu primeiro capítulo, irá descrever, fazendo um resumo de como foi a criação de todo o mundo e de tudo o que nele existe. Em conjunto com isso, ele irá citar o seguinte versículo. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Para diversas pessoas, esse versículo possui uma resposta para uma dúvida bem antiga. Essa mulher citada seria Eva de fato ou seria outra mulher? Nesse vídeo eu vou te explicar quem foi Lilith, aquela suposta primeira esposa de Adão. Antes, lembre-se de curtir, se inscrever e ativar o sininho para sempre ficar por dentro de fatos bíblicos desconhecidos. Alguns ditos estudiosos dizem que existe uma grande contradição neste versículo. Uma contradição que acaba sendo reforçada pelo capítulo 2, quando descreve as diversas características da criação do homem e da mulher. Como o local onde foram colocados, que seria o jardim do Éden. Após a criação do homem, Deus disse. Então declarou Yavé, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Mesmo após dar nome a todos os animais, Adão sentia falta de uma fêmea de sua espécie. E então Yavé, Deus, fez Adão cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor, Deus, modelou uma mulher e a conduziu até ele. E o capítulo anterior, homem e a mulher os criou? Seria uma contradição entre essas duas passagens? Na primeira cria a humanidade, depois na próxima cria outra humanidade? A primeira mulher criada seria Lilith e a segunda Eva, feita para atender o que o homem necessitava? Mas, será que isso está correto mesmo? Antes do período medieval, Lilith nunca foi ligada em um contexto para ser a esposa de Adão. E até mesmo a história dela não conta com a sua origem, nem com esse relacionamento. Possivelmente a origem desse mito veio da região da Suméria, na Mesopotâmia. E que ela, na verdade, seria inspirada em vampiros, chamado de Lilos. E nas lendas de Súcubos, que são demônios sexuais femininos. Também citados na Bíblia. Lilith foi citada diversas vezes em coletâneas de Rabinos. Mas, foi somente no alfabeto de Ben Sirar, que começou a ocorrer esta associação com a primeira mulher de Adão. Isso também está presente no Talmud. O alfabeto de Ben Sirar é bem contraditório e incoerente em diversas partes. Ele foi criado entre os séculos 8 e 11 d.C. E conta com diversos provérbios. Uma parte em aramaico e outra parte em um idioma similar ao fenício. Esse livro é tido como um livro satírico. Ele retrata que Adão e sua mulher, Lilith, viviam sempre de excursão após ser criados. E não concordavam em nada. Principalmente em situações relacionadas ao ato sexual. Adão queria que ela ficasse sempre submissa a ele. Mas ela rejeitava isso. Não o deixava ficar por cima. Eram sempre brigas e mais brigas. Partindo do ponto de terem sido criados juntos, não como Eva, que foi tirada da costela de Adão, mas juntos, deveriam possuir direitos iguais, sem perspectivas de mudanças. Através disso, ela se divorciou, ou seja, se separou de Adão. E voou até o Mar Vermelho, usando seus poderes, porque eles, nesse período, estavam em um corpo incorruptível. Afinal, ainda não tinham comido do fruto proibido. Essa ideia de Lilith não foi muito bem vista pela cultura antiga. Afinal, um homem que representava e dominava a casa. Após isso, narra que Deus enviou anjos para trazer ela de volta ao jardim, para fazer companhia a Adão. Mas nesse tempo, ela acabou tendo relações sexuais com demônios, gerando filhos. O retorno dela ao Éden poderia ser algo obrigado pelos anjos. É assim que eles tentaram. Mataram seus filhos, mas não conseguiram convencer ela a retornar. E com isso, tiveram que fazer um acordo com Lilith. E Lilith disse que Deus a criou com o propósito de aflingir crianças recém-nascidas. Tendo permissão de atacar eles durante oito dias, após o seu nascimento, nos meninos. Nas meninas, já seria doze dias. E faria o que quisesse. Mas os anjos a fizeram jurar que ela não faria mal algum aos bebês que estivessem com um amuleto com o nome destes anjos. Calma que a história não acabou. Outras versões relatam que foi ela que se transformou em uma serpente. E, na árvore do conhecimento do bem e do mal, convenceu Eva a comer do fruto. Ou seja, levou Eva a pecar. Teria sido uma forma de Lilith abrir os olhos de Eva, para ela buscar ser independente do homem. Mas, e se o registro sobre essa mulher fosse encontrado em um documento mais antigo ainda? Um registro sobre ela foi encontrado em um poema da Besopotâmia, chamada de Epopeia de Gilgamesh. Um texto considerado a obra literária mais antiga da humanidade, datado de cerca de dois mil antes de Cristo. Citando, inclusive, o Dilúvio, da mesma forma que a Bíblia cita. E citará um demônio feminino, chamado Lilith. Mas, de fato, a Bíblia citou essa mulher no livro de Gênesis, no capítulo 1? Segundo a gramática, é impossível fazer essa associação. Afinal, o capítulo 2 é uma descrição detalhada de acontecimentos contidos no capítulo 1. Não seria um capítulo escrito como uma história que ocorreu posteriormente. Moisés, inspirado por Deus, com a ajuda de seu sogro e sacerdote, Heuel, que habitava em Midian, escreveu Gênesis, segundo a inspiração divina. Nesse livro, descrevendo tudo sobre a origem e diversas vezes, citando o fato diretamente e após detalhando sobre ele. Quando lemos Gênesis, no capítulo 1, vemos toda a criação. No capítulo 2, até o terceiro verso, é o encerramento do capítulo 1. Inclusive, irá citar, Assim criou Deus o céu e a terra, como todo o seu exército. Gênesis 2, versículo 1. O curioso é que, em hebraico, esse criou é Bará, da mesma forma que citada no capítulo 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Bará se refere a criar a partir do nada. Ou seja, o assunto sobre a criação começa no capítulo 1 e se encerra no verso 3 do segundo capítulo. Mas, após, Moisés começa a detalhar a criação da humanidade. Detalhando a mesma criação que ele citou no capítulo 1, mas de uma forma bem mais explicativa. Moisés não fez isso somente nesses dois capítulos. Vemos ele fazendo isso em outros capítulos. Como, por exemplo, Gênesis 5, citará a linhagem de Adão. E, em Gênesis 6, citará um acontecimento que ocorreu no meio dessa linhagem. Ou melhor, falando, dessa multiplicação. Gênesis 11, do versículo 10 ao 32, cita a linhagem de Sem até Abraão. Inclusive, cita acontecimentos sobre a vida e a morte de Abraão. Como ele descer a Canaã ou permanecer em Arã até a morte de seu pai. Assuntos que são detalhados nos próximos capítulos. Ou seja, vemos que Gênesis 1 e 2 não são histórias separadas, mas sim a mesma história. Não criações diferentes, mas a mesma criação, a mesma humanidade. A mulher citada por ambos era Eva somente. E você, o que acha disso? Acredita que Lilith seria a primeira mulher de Adão ou seria Eva? Deixe nos comentários. Já curte, se inscreva e ative o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Por favor, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Ou seja, temos nas suas horas. Obrigado.